Um homem foi preso com 5 kg de cocaína durante uma blitz na DF-180 e a droga seria vendida durante os dias de folia. Foi durante um bloqueio na estrada, no quilômetro 27 da DF-180, que os policiais suspeitaram desta caminhonete. O motorista teria tentado fugir, mas não conseguiu. Na abordagem, os PMs encontraram um saco plástico cheio de pó branco. Eram 3 kg de cocaína e cerca de 500 reais em dinheiro. O condutor já assumiu a propriedade da droga, nos informou que teria comprado essa droga na Celândia e estava levando para a região do Novo Gama, onde iria misturar essa droga e revender aí no período do carnaval. Segundo ele, comprou essa droga, era pura, ia batizar. Teria adquirido aí pelo valor de 15 mil reais e queria apurar aí, segundo ele, em torno de mais de 50 mil nessa droga que ele estava levando para aquela região do Heitor. Ainda segundo o policial, o suspeito estava sem os documentos e já tinha passagens. Ele foi levado para a 27ª DP.